Olá, boa tarde pra você, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com Governo Agora. Tomou posse hoje no Palácio do Planalto o presidente do BNDES. Com 17 anos de experiência no mercado financeiro, Gustavo Montesano foi claro e direto sobre as suas prioridades. Ele pretende trabalhar pela qualidade de vida dos brasileiros, quer abrir a caixa preta do banco e devolver o que deve ao Tesouro Nacional. A primeira dera, explicar a caixa preta para a população brasileira. A segunda meta, acelerar a venda de participações especulativas em bolsa de valores que o banco ainda detém na ordem de 100 bilhões de reais. Terceira meta, concluir a devolução de recursos ao Tesouro Nacional de 126 bilhões de reais ainda esse ano. A quarta meta, apresentar para o governo e para a sociedade um plano trianual com orçamento, metas claras e um redimensionamento do banco para ser cumprido até o final desse mandato. E, por fim, melhorar de forma substancial e clara e notória a prestação de serviços desse banco de serviços ao Estado brasileiro. Na cerimônia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que o novo presidente do BNDES está alinhado com o governo na meta de promover o crescimento do país. Vamos acelerar os investimentos em infraestrutura com o PPI, com o ministro Tarcísio. Vamos acelerar as privatizações com o secretário Salim Matar. Vamos atacar saneamento. São 40 mil crianças que morrem aí por ano no Brasil por falta de recursos. O presidente Bolsonaro, que desde a campanha prometia investigar os empréstimos realizados pelo BNDES durante governos anteriores, se mostrou satisfeito com o novo dirigente do BNDES. Todos nós juntos agora, somados aos presentes aqui, vamos sim, se Deus quiser, colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. E o futuro vai ser antes de 22, com toda a certeza. A partir de hoje, o consumidor poderá bloquear chamadas de telemarketing. A Anatel criou um site que impede chamadas para vendas das principais operadoras de telecomunicações. É só pedir a inclusão dos seus dados na lista do Não Perturbe. O site é www.nãoperturbe.com.br. O cadastro é nacional e passa a valer a partir desta terça-feira. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o prazo para a efetivação do bloqueio é de 30 dias, a partir da solicitação do cliente. Essa lista só vale para não receber ligações de empresas de telemarketing, de telecomunicações. As companhias que não respeitarem podem ser advertidas ou penalizadas com multa de 50 milhões de reais. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto